Fala aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gesso do canal GN7C, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom, quero agradecer aqui os nossos inscritos, já temos 2.767 inscritos, muito obrigado de coração a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal, deixando seus likes e comentários aí na descrição dos vídeos, né? E deixando seus links de referência aí, beleza galera? Inclusive o assunto que eu vou trazer aqui é de duas dicas que eu peguei dos nossos inscritos, né? Um deixou por e-mail e o outro deixou aí no comentário dos vídeos, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, galerinha, vou começar aqui com essa ícone aqui, que já tem muitos canais que já postaram aí vídeos sobre essa ícone, eu não postei ainda porque não tive tempo e estou postando agora. Bom, é a Ethereum Cash Pro, beleza galera? A Ethereum Cash Pro é uma nova ícone aí bem promissora, muito bacana aí, eu estou lendo agora, beleza? Acabei de fazer meu cadastro, vou traduzir aqui a página aqui para a gente ler junto, tranquilo? Não conheço muito bem ainda dela, mas aqui fala, né? Tokens disponível, ganhar com a retenção de tokens, obter 5% de interesse todos os meses, né? Ganhe através do nosso token gratuito, bônus de afiliado, mantenha o nosso token, né? Mantenha o nosso token, aí você vai estar ganhando aí. Vamos ver aqui, é Ethereum Cash Pro, ICO pré-lançamento, né? Já temos, falta menos 8 dias aí para o lançamento, né? Da ICO, né? Da pré-ICO. Temos aqui, introdução ao Ethereum Cash Pro, né? Ethereum Cash Pro é um token baseado em Ethereum, que me permitirá aos usuários fazer, receber pagamentos usando nossa plataforma e a tecnologia de contato inteligente da Ethereum, né? E aqui temos falando tudo sobre a Ethereum Cash Pro, né? Eu não vou estar lendo tudo porque senão vai ficar muito grande o vídeo, beleza? E aqui temos segurança, né? Bom, então temos aqui inteligente, né? Aqui, Ethereum Cash Pro trabalha com contratos inteligentes no Ethereum Blockchain. E segurança, né? Temos aqui a segurança, a mais recente tecnologia Blockchain manterá seus fundos protegidos, né? E aqui temos rápido. Ethereum Cash Pro corre na velocidade do Ethereum Blockchain. Uma enorme infraestrutura global que pode mover o valor em todo mundo em questão de minutos, né? Muito bom isso, né, galera? Vamos ver aqui. Temos o roteiro, beleza? Roteiro, SCP, né? Que é Ethereum Cash Pro. Aqui temos, vamos ver aqui, 18 de fevereiro. Free, é, airdrop, né? Distribuição, né? Que é a distribuição da moeda. Aqui, pré-eco, né? E marketing, é, feche 1, 2, 3, 4, né? Serão 4 etapas, né? 18 de fevereiro. Aqui, a DD Mori Exchange vai ter também a exchange, né? Da moeda, vai liberar. Aqui temos o listing, né? Coin Directory Coin Marketing, né? 18 de 2018, aqui é pra abril, né? Aqui vai ser fevereiro, março e abril. É, aí o roteiro. E aqui temos, é, Ethereum Cash Pro, Debit Card, né? É, Protege Release, né? Vai ser no Q4, né? 2018, então, bem bacana isso. E aqui você pode estar baixando aqui o download do white paper, né? E fazer dinheiro. Bom, então vamos ler aqui, né? Lembrando que a tradução não é muito boa, né? Então vamos ver aqui. Não há limites, não há limites absolutamente quando falamos de transferência de valor. Às vezes é uma verdadeira dor cheia para obter essas transferências de dinheiro de outros países, né? E aqui ele explica bem direitinho como vai ser as transações, né? Bem bacana aqui, ó, problemas mais, as criptografias não reconhecem o conceito de bordas e podem ser transferidas de ponto a ponto, né? De ponto A a ponto B em questões de segundos, né? Aqui ele fala tudo direitinho, você pode estar lendo aí, beleza? Vamos ver o que mais aqui. Aqui teremos também o empréstimo, né? É completamente dependente do público, quer, deseje ou não. Negociação, né? Abriremos uma troca descentralizada, anônima, que lhe permite trocar suas moedas Ethereum Cash Pro por qualquer outra criptografia e ganhar por negociação, né? E aqui também temos o Strike, né? Outra opção é para pessoas que não têm tempo. Você pode segurar seus tokens na carteira e ganhar quando você vai vender em valor de mercado com o trocador. E aqui terá mineração também, né? O método usado para extrair Ethereum Cash Pro é único e diferente de qualquer outra criptocorrência. Muito bom, né? Vamos ver o que mais. Aqui temos as vantagens de Ethereum Cash Pro, descentralizado e anônimo, né? Segurança, transparência e justiça e security, né? Muito bacana, né? Então, você pode estar lendo aí direitinho para ter mais conhecimento da moeda, senão vai demorar muito aqui se eu ler tudo. Bom, e aqui chegamos ao fim da página, né? Que mantém assim contato, beleza? Então vamos lá para o topo. Bom, aqui no topo você vai em registro, né? Que é bem simples, não tem segredo, galera. É muito fácil fazer o registro. Você vai ter, após se registrar, você vai ter que fazer uma confirmação, beleza? Lá no seu e-mail que você cadastrou, tranquilo? Prontinho, galera. Aqui em registro, né? É bem simples, você vai colocar o seu primeiro nome, seu último nome, seu endereço de e-mail, nome de usuário, aqui, sua senha e repetir sua senha, fazer eu não sou robô e criar minha conta, beleza? Não tem segredo, bem simples. E é isso aí, galera. Você vai clicar no verdinho aqui, criar minha conta. Deixa eu só baixar mais um pouquinho, tá aqui. Você vai clicar aqui no verdinho, criar minha conta e prontinho, beleza? Bom, então como eu já sou cadastrado, eu vou só logar aqui. Prontinho, galerinha. Já estou logado aqui na minha dashboard, aqui na minha conta. Vocês podem ver a interface aqui bem bacana, bem bonita, né? A gente tá vendo. Aqui temos tabler, né? Temos editar perfil, aqui temos histórico da transação, aqui temos minha, minha download, né? Meus download. Aqui temos recursos e apoio ao suporte, beleza? Aqui membros da equipe, eu não tenho ninguém. Estou divulgando agora. Aqui tokens avaliados, né? Não temos nada. E aqui temos 10 mil tokens livres, né? Que eu ganhei quando eu fiz o meu cadastro. Você também irá ganhar seus 10 mil tokens livres. E aqui está o nosso link de referência, que vai estar na descrição do vídeo, se você quiser se cadastrar nessa token. Lembrando que é bem importante você estar se cadastrando em todas as ícoles que aparecem, galera. Porque elas estão dando tokens gratuitos. Muitos são fraudes, né? Algumas são fraudes, mas a maioria que dá token grátis pagam, né? Às vezes pagam as tokens certinho lá na carteira. Por exemplo, a minha da Ucash. Eu ganhei 12 mil, né? Ucash e ela estava valendo aí 2.300 dólares, né? Então eu ganhei 2.300 dólares gratuitamente com a Azucash. Então vale a pena, como o nosso amigo Giliad Nascimento diz aí, se cadastre o máximo possível de tokens, né? Para você estar ganhando de forma gratuita aí, né? Dólares ou até trocando por Bitcoin essas tokens, beleza? Aqui temos UPDATE 1, né? Aqueles que não receberam 10 mil tokens, depois de se registrarem em Free Eyedrop, realizado em 8 de fevereiro, 14 de fevereiro, entre em contato através de Contata-nos, né? Com os seus detalhes a seguir dentro de 12 horas. Então galera, se você se cadastrou e não ganhou só as 10 mil, você tem que entrar em contato com o suporte, beleza? Aqui, nome completo, registro de e-mail e nome de usuário. Aqui são os requisitos para você se registrar. Aqui, atenciosamente, equipe Ethereum Cash Pro. E aqui temos a segunda parte da UPDATE, né? UPDATE 2. Aqui, membros que participaram do concurso Free Eyedrop, fórum, Twitter, Facebook, blog, YouTube, G+, etc. Através de contato-nos com os seguintes detalhes com 12 horas. Nome completo, registro de e-mail e ID, nome de usuário, 4 lançamentos de link, né? Beleza? Aqui mais abaixo. E aqui mais abaixo temos a ícone, né? Queda de ar. Temos fase de pré-venda 1, pré-venda 2, pré-venda 3 e fase de pré-venda 4, né? Aqui estão as datas, né? A abertura, dia 8, dia 14, dia 18, dia 27 e dia 8 de março, beleza? E aqui o termo, aqui é os tokens dias de rodada, né? 14 de fevereiro, 18, 27 e 8 de março, né? Até o final de 156 tokens, né? Vendidos aí, então, ela vai estar valendo 0,5 cents, né? Quando chegar a esse valor de tokens vendidos, 156 mil tokens, milhões de tokens. E aqui temos informações da conta, né? Nome do usuário e tal. Aqui temos, é, comprar jogos agora com o BTC, Litecoin, Ethereum. Vamos ver o que mais. Então, não tem muito o que falar aqui, né? Já, já fui aqui até o fim da página. E, é isso aí. E aqui, temos esses tópicos aqui, né? Editar perfil, você pode estar editando seu perfil. E o histórico de transação, os downlines, onde vai estar suas referências, né? E recursos. Eu não vou estar mostrando aí, porque vocês podem estar conferindo aí, beleza? Bom, então, lembrando que essa é uma token, que pode ser uma token bem promissora, né? Bastante promissora. Vale a pena você estar aí se cadastrando em todas as ícoles que estão saindo, que estão dando moedas free, né? Porque a gente pode estar ganhando, pode estar até enricando com essas moedas, né? Você pode se cadastrar e estar divulgando aí no nosso canal, nos canais dos amigos parceiros. Você vai lá, joga o seu link lá. Muita gente pegou esse link dessa moeda, de outros canais, lançaram no meu canal. Eu fui lá e me cadastrei, né? Que pena que não dá para se cadastrar em todos os links, né? Porque só dá para criar uma conta, beleza? Então, não deu para cadastrar em todos os links. Mas, eu peguei um aí aleatório e me cadastrei. Bom, então, não perca a oportunidade. E agora eu quero mostrar para vocês mais uma moeda, né? Mais uma ícola que saiu aí para a gente. Vamos lá? Bom, galera, eu quero mostrar aqui, falar para vocês sobre a WalletOus. WalletOus, né? Ponto Ion. WalletOus é uma moeda, uma criptomoeda que mexe com turismo, né? Ela vai estar aí financiando coisas de turismo, né? Com a sua moeda, beleza? Então, é bem legal uma moeda que também está dando aí um certo valor de tokens, né? Eu não me lembro quantos tokens eu ganhei. É que eu me cadastrei ontem à noite. Mas, vamos mostrar aqui para vocês, beleza? Aqui temos... Ela é no mesmo esquema das outras tokens, né? Você tem que ter uma carteira RC20, né? RC20, que é da My Ethereum Wallet. Você pode estar, né? Aqui é um exemplo do tipo de carteira, né? Aqui o símbolo do token é WTS, beleza? WTS. Aqui os décimais dela são 18, né? 18 décimais da token, beleza? Vamos ver o que mais. Aqui fala um pouco sobre esta token. Sobre nós, né? Somos uma equipe que ama o turismo e somos apaixonados por sua beleza natural conhecida geologicamente até hoje. E incorporamos uma tecnologia inovadora para a sua jornada de forma agradável, que é uma nova maneira para seus recursos digitais. A Leotos, né? Ou WTS, permite pagamentos P2P, né? Transações imediatas, comissões de baixo custo e uma rede pública baseada na carteira de blocos de Ethereum, né? Então, ela é baseada na carteira de blocos de Ethereum. Bom, galera, então essa é uma moeda aí que parece ser bem promissora, que trabalha na área de turismo. Se você gosta de estar viajando, né? Você pode estar curtindo aí essa moeda, pode estar adquirindo para pagar suas viagens, né? Então, bem bacana isso, beleza? Eu tenho um pequeno vídeo aqui no lado, né? Eu não vou estar clicando, né? Para a gente não perder muito tempo, beleza? Mas se você quiser ver, basta você clicar aí, tranquilo? Vamos descer mais um pouco aqui. Aqui temos o que é o AltToys, né? O AltToys é uma criptocorrência descentralizada, criada e dirigida para todas as comunidades de turismo, né? Que faz viagens diretamente em todo o mundo com um fim das necessidades de um lugar para outro. Hoje, o turismo é uma das indústrias mais importantes do mundo e promove viagens de todos os tipos, para fins de descanso, razões culturais, interesses sociais, negócios ou simplesmente para lazer, né? Então, você pode estar curtindo aí e adquirindo essas moedas, fazendo viagens, pagando, tudo com a moeda o AltToys, né? Aqui, lançamento da moeda, né? Da Ico. Ico termina em 28 de 2 de 2018, né? A Ico vai terminar, então está bem próximo dela acabar, né? Para quem quiser comprar ou adquirir gratuitamente suas moedas. Faltam 12 dias para acabar a Ico, beleza, galera? Está aqui a contagem regressiva. Então, se você quiser adquirir suas moedas, corra, já faça o seu cadastro, beleza? Para não perder a oportunidade. E aqui, participe do WalletToys, né? Aqui temos pré-venda de moedas. Os tokens WTS podem ser recebidos em qualquer carteira que suporte ERC20. Exemplo, aqui uma, o AltToys está custando hoje 0,29 centavos, né? Então, se você adquirir bastante, esse preço já dá um lucro bem bacana, né? Então, vamos ver o que mais temos aqui. Aqui temos a primeira rodada, né? Honda. Temos aqui, acho que é 500 mil, eu não sei dizer, 5 milhões. Acho que é 5 milhões de WSTS, né? Aqui para a primeira rodada. E aqui parece que é 7 milhões, 8 milhões, né? E assim vai, beleza? Vamos ver o que mais. Serviços inteligentes, né? Temos aqui, é, contrato inteligente sobre bloqueio. O WalletToys oferece um serviço sólido sobre contratos de bloqueio inteligente, né? E aqui, transferências de pagamentos. O WalletToys permite que todos os turistas façam transações de pagamentos para suas diferentes necessidades. E aqui temos intercâmbio de critério, que está escrito aqui. Eu creio que deve ser intercâmbio de critério, né? Mas vamos ler o que está escrito aqui. Intercâmbio de critério. Com esta implantação, a WTS pode ser trocada por dinheiro Fiat, né? Ou usando contatos inteligentes, né? Vamos ver o que mais. Opa, subi demais. Mas, é, temos aqui, é, beneficiar, né? Temos minha carteira e Rollins, né? Isso aqui temos tipo de turismo, né? Aqui mostra algumas fotos que não está dando para ver agora. Mas você pode conferir aí quando você fizer o seu cadastro e acompanhar aqui a moeda, beleza? Aqui temos minha máquina automática de caixa, né? Aqui é o WalletToys, permite que os usuários com moedas WalletToys troquem por dólar por meio de caixas eletrônicos, que serão distribuídos em todo o mundo, em locais estratégicos. O modo de operação é simples. Somente o WTS deve ser enviado para a caixa e o caixa enviará as carteiras para que elas possam ser recebidas pelo usuário. Então, você vai poder sacar, trocar suas WTS por dinheiro em caixas eletrônicos, né? Que estarão disponíveis aí durante, pelo mundo inteiro, né? Bem bacana isso, mais uma criptomoeda, mais uma ICO com, trazendo mais tecnologias, né? Mais opções fora do Bitcoin, né? Aqui temos o nome WalletToys, símbolo WTS, fornecimento token, né? Temos 38 milhões. Aqui token à venda de 20 milhões. E aqui plataforma ERC20, né? A plataforma. E aqui moedas aceitas, Bitcoin e Ethereum, beleza? Roteiros. Temos aqui o roteiro. Temos aqui o roteiro, desenvolvimento do sistema. Temos criação do protocolo, né? Será tudo em agosto e setembro de... Começou em agosto e setembro de 2017. Aqui temos oferta de token da ICO, né? Novembro e dezembro de 2017, né? Já foi feito. E aqui temos janeiro e fevereiro de 2018, né? Promoção, grande promoção por registro de afiliados, né? Então, o que significa as tokens gratuitas, né? A gente pode estar ganhando tokens gratuitas. Já que 28 de março termina a troca, né? E para a troca é ter delta e listada na CoinMaticCapt, né? Então, galera, já... Aqui dia 28, já está bem pertinho. 28 de março, né? Ela já vai ser listada na CoinMaticCapt, né? Bem bacana isso. Isso dá uma veracidade para a moeda. Aqui mais trocas, né? Listadas, mais trocas na Iobit e na CoinExchange. Aqui dia 15 de junho de 2018. E aqui Exchange descentralizada. Troca... Troque as WalletTools descentralizadas para todo o público, né? Aqui dia 15... E aqui já é 15 de agosto. E aqui carteira, né? Então, bem bacana isso. Você pode estar acompanhando. Aqui temos o marketing. Marketing para ser conhecido em todo o mundo, né? Vai ser dia 15 de outubro de 2018. Então, isso é bem legal, né? E estamos quase chegando ao fim da página. Prontinho. Chegamos ao fim da página. Aqui temos os contatos, né? Você pode colocar seu nome, seu e-mail, mensagem e enviar e entrar em contato com o suporte. Beleza? Vamos, então, ao cadastro, né? Aqui, vamos clicar aqui em inscrever-se. Bem simples. Bom, galerinha. Aqui, clicando em inscrever-se, você vai vir para esta página, né? Bem-vinda, né? Aqui vai estar o nome do seu patrocinador. Beleza? O nome do seu patrocinador. Aqui, seu nome. Aqui você vai colocar o seu e-mail. Seu nome de usuário, beleza? Aí você vai colocar a sua senha e confirmar a sua senha, beleza? E registrar-se. Ele também irá mandar um código lá para o seu e-mail, que você tem que copiar o código. E ele, quando você se registrar-se aqui, você vai mandar para outra página, onde você vai ter que colocar o seu código, beleza? Que ele mandou lá para o e-mail cadastrado aqui, tranquilo? Confira. Se você não cai na sua página principal do seu e-mail, confira lá na sua caixa de spam, beleza, galera? Bom, então eu vou só fazer o login aqui rapidão para a gente ver como é dentro da plataforma. Então, galera, já estamos logados aqui, né? Como vocês podem ver, ó, bem-vindo ao canal de N7, né? Já estamos aqui na nossa dashboard. Vou baixar aqui um pouquinho para que vocês possam ver como é aqui a plataforma, né? Ela não muda quase nada, beleza, galera? Aqui é a mesma coisa, a Tolkien Symbolo, né? Aqui tem aquele vídeo, fala sobre ela, beleza? Aqui, tudinho aqui, ó, a mesma coisa, beleza? Tá aqui, fala aqui da pré-venda, né? Que tinha 5 milhões, custando 29 centavos. Aqui a primeira rodada, 7 milhões, custando 49. E a segunda, 8 milhões, custando 69 centavos, né? Então tá aí, com bônus de 5%, a primeira, a segunda era com 10 e a primeira era com 20, beleza? Vamos aqui, então, cadê? Aqui temos inícios, sobre nós, lançamento, serviço, pré-venda, lenda, turismo, resumo, roteiro, contatos, né? E aqui temos o nosso nome de login. Vamos clicar aqui. Bom, galera, então, quando você clica aqui no seu nome, né? Você clicou aqui, aí vai aparecer essa página aqui, ó. Informações pessoais, aqui minhas afiliadas, né? Aqui meu saldo e aqui comprar, beleza? Então vamos aqui em meu saldo para ver quanto que ganhamos de moeda, né? Temos aqui, então, tokens obtidos, né? Em tokens obtidos temos 1.000 WTS, beleza? Temos, então, 1.000 WTS que eu ganhei, beleza? Então vai estar aqui todo o seu balanço, né? De 1.000 WTS. Vamos ver aqui, então, onde fica, é, para ver o link de afiliado nosso. Bom, galera, então temos aqui minhas afiliadas, né? Quando você clica aqui no seu nome, vai aparecer esse menu aqui de baixo, beleza? É, informações pessoais e minhas afiliadas, meu saldo de comprar, como eu já havia dito. Então vamos clicar aqui em minhas afiliadas para ver o link de referência, né? Vamos ver se encontramos aqui. Não, aqui não temos o nosso link de referência, né? Não está aqui. Creio que estará informações pessoais, beleza? Aqui vai estar todas as suas referências, beleza? Aqui forma de pagamento, lucro, nome do utilizador e encontro, né? Então, vamos clicar aqui. Então, galera, vamos ver aqui se o link de referência está aqui em informações pessoais, né? Exatamente, galera. Está aqui as informações pessoais, né? Senha e aqui está o nosso link de referência, beleza, galera? Aqui símbolo, modificar, símbolo e modificar, né? Então, você pode estar modificando sua senha por aqui. Você coloca a nova senha e modificar, beleza? E aqui vai estar o link de referência aí na descrição do vídeo, se você quiser se calar nessa moeda, beleza, galera? Bom, eu quero pedir desculpa pelo vídeo ter ficado muito longo, beleza, galera? Mas era duas ícones e a gente tinha que apresentar aqui, beleza? Então, é isso aí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para dar aquela fãs para o canal. Se você ainda não é inscrito do canal, nos dê a oportunidade para compartilhar tudo o que rola no mundo das criptomoedas com você, beleza? Basta você se inscrever aí na barranha vermelha e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza? E assim que eu puder, estarei respondendo todas as perguntas. Ah, e mais uma coisa, parece que é a moeda do cash, galera, aquela moeda do cash que eu venho apresentando os vídeos, alguns vídeos, né? Já fiz dois vídeos, aqui temos um aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza. Temos o último vídeo que eu fiz da o cash, parece que ela ainda está dando moedas grátis, beleza, galera? Ela parece que ainda está dando, basta você se inscrever lá e fazer todo o registro certinho, fazer o código dois fatores, né? Fazer todo o cadastro certinho e você vai estar ganhando suas moedas. Mas, porém, não são muitas moedas, são poucas, né? Mas ela ainda está dando moedas, beleza? Então é isso aí, galera. Fique com Deus e fui! Fique com Deus e fui!